E assim nós vamos para a próxima atividade, que é a atividade de número 9, que nos pede, vamos subir aqui um pouquinho, que nos pede o seguinte, complete o quadro com as palavras do texto que contenham as letras abaixo. Muito bem, turma, então nós temos aqui a letra G e também a letra G seguida da letra U. Então o que nós temos que fazer é procurar no texto palavrinhas que possuem a letra G e também a letra G seguida da letra U. Lembrando que essa letra G pode ter dois fonemas, pode ter dois sons. Ela pode se apresentar com o som de Gá, Gu e Gu, mas ela também pode se apresentar com o som do J, que é esse som de J, que é como se fosse um chiado, esse J. Como, por exemplo, na palavra gentil. A palavra gentil se escreve com a letra G, só que nesse caso, essa letrinha G, ela tem esse som de J, ela tem esse som mais chiado, que é de G. Então gentil se escreve com G. Um outro exemplo de palavra que se escreve com G, porém não tem esse som do J, é a palavra gato. A palavra gato começa com a letrinha G também, porém ela tem esse som diferente, ela tem um fonema diferente, pois nós falamos gato. Então essa letrinha tem essa pequena diferença. E sempre que a letrinha G é seguida da letra U, e logo depois nós tivermos as letrinhas E ou a letrinha I, nós vamos ter esse som de Gê e Gui, ao invés do som do J, e é justamente isso que nós vamos ver agora. Então, por exemplo, com a letrinha G, nós poderíamos ter pego as palavrinhas gargalhada, generosidade e também rugiu. Essas três palavrinhas possuem a letra G. Na palavra gargalhada, essa letra G no começo, ela tem esse som, né, gargalhada. Na palavra generosidade, essa letra G já tem ali um som mais de J, né, pois nós falamos generosidade, nós não falamos generosidade. E depois nós temos a palavrinha rugiu, esse G também tem um somzinho ali parecido com o som do J, pois nós falamos rugiu. E com a letra G seguida da letra U, nós temos as palavrinhas esgueirando-se, seguindo e conseguiu. Percebam, turma, que essas letrinhas G e U possuem esse som um pouco diferente, pois elas são seguidas ali das letrinhas E e também da letrinha I. E, portanto, elas possuem esse som, esse som de Gê e esse som de Gui. Muito bem, então assim nós podemos ir para a nossa próxima atividade, que é a atividade de número 10, que nos pede o seguinte. Reescreva as frases utilizando corretamente o espaço entre as palavras. Então, turma, nós temos aqui uma frase onde todas as palavrinhas estão com as letrinhas todas juntas umas das outras. Então, nós temos que separar essas palavrinhas para ver o que esta frase está nos dizendo. E se vocês fizeram essa separação corretamente, vocês veriam que a primeira palavrinha que nós temos aqui é a palavrinha mais. Então, nós podemos colocar aqui mais. Vale. Depois a letrinha A solta. Mais vale A. Depois nós tínhamos generosidade. Vamos colocar aqui certinho. Generosidade. Então, fica mais vale A generosidade. Depois nós tínhamos a letrinha E solta. Depois a letrinha O solta. Depois aqui a palavrinha caráter. Então, por enquanto, o que nós temos é mais vale A generosidade e O caráter. Depois nós temos aqui a preposição DO. Depois QUE. Depois a letrinha A solta. E por fim a palavrinha força. Então, a frase que nós temos aqui é essa. Mais vale A generosidade e O caráter do que A força. E assim nós encerramos a página 9. Então, agora nós podemos ir para a próxima página, que é a página de número 10. Onde nós vamos ver, turma, aqui mais um exemplo de fábula. Eu quero que vocês vejam a fábula agora, que é A garça e O peixe. Acompanhem comigo juntos essa leitura. Um dia, uma garça estava pescando em seu trecho favorito do rio. Ela ficava imóvel, como uma estátua. Seu bico comprido, pronto para pegar um peixe gostoso. O peixe nadava em volta das suas pernas, sem nem percebê-la. A garça esperava e esperava. Estes peixes são pequenos demais para mim, dizia ela. Vou esperar até aparecer um peixão. Então, ela esperava e esperava. E já havia uma porção de peixes, mas todos sempre muito pequeninos. Não quero um belisco, quero um almoço, pensava a garça. E continuava esperançosa. Lá pelas tantas, os peixes se afastaram todos da beira da água. E foram embora para as águas profundas do meio do rio. Vamos abaixar aqui mais um pouquinho. Agora, não havia mais peixe para a garça pegar. Nem mesmo peixe miúdo. Droga, disse consigo mesma. Eu não devia ter esperado tanto. E tudo que conseguiu para o seu almoço foi um caramujo. Um caramujo verde e magricela. Muito bem, então essa foi a leitura que nós fizemos de mais uma fábula. Dessa vez foi a garça e o peixe. Mais uma vez, nós vemos todas as características de uma fábula. E até esqueci aqui de falar a moral, o ensinamento dessa história. Que é o seguinte. Quem muito escolhe, nada tem. Essa é a moral da história. Então, agora que nós já fizemos a leitura, vamos para as questões. Começando pela questão de número 1. Que nos pergunta o seguinte. Qual motivo levou a garça a não pescar os peixes que apareciam? Alternativa A. A garça achava os peixes pequenos e ia esperar até aparecer um peixe espada? Não, né turma? Ela achava que os peixes eram pequenos, porém ela não estava esperando um peixe espada. Ela estava esperando um peixe grande. Pois ela falou que não ia comer um birisco. Ela queria um almoço, um banquete. Então, não é a alternativa A. Alternativa B. A garça achava os peixes pequenos e resolveu ir para outro local. Também está errada, né? Por mais que a garça achasse mesmo que os peixes eram pequenos, ela não mudou de local. Ela ficou ali o tempo todo. Alternativa C. A garça achava os peixes pequenos e ia esperar aparecer um peixão? Exatamente, turma. Então, aqui nós encontramos a nossa resposta correta. Era exatamente isso. Letra D. A garça achava os peixes pequenos e ia esperar aparecer um polvo? Nada disso, né turma? Ela não queria um polvo. Até mesmo porque ela nem conseguiria comer um polvo. Então, vamos agora para a questão de número 2, que nos perguntou o seguinte. A garça conseguiu o que queria? Por quê? Muito bem, turma. Nós vimos que a garça não conseguiu o que ela queria, né? Pois ela queria um peixão grandão e ela não ficou nem com peixe grande e nem com peixe pequeno. No final das contas, ela ficou só com caramujo verde e magricela. Então, ela não conseguiu. Vamos agora para a questão de número 3. Para você, a garça agiu de maneira correta? Por quê? Então, aqui nós temos uma resposta pessoal e cada um de vocês vai colocar se vocês acharam que ela agiu da forma correta, se ela devia ter esperado tanto e no final das contas ela acabou ficando sem comida nenhuma, sem o seu almoço. Essa resposta é pessoal. Então, nós podemos ir para a nossa última página, onde nós temos a atividade, o exercício de número 4, que nos pede o seguinte. Procure na fábula uma palavra monossílaba, uma palavra de sílaba, uma palavra tricílaba e também uma palavra policílaba. E turma, nós já tivemos uma aulinha sobre a classificação das palavras, o nome das palavras, de acordo com a quantidade de sílabas. Então, por exemplo, aqui uma monossílaba é uma palavrinha que possui apenas uma sílaba. Uma de sílaba é uma palavrinha que possui duas sílabas. Uma tricílaba é uma palavrinha que possui três sílabas. E uma policílaba é uma palavrinha que possui quatro ou mais do que quatro sílabas. Então, nós poderíamos ter pego da nossa fábula, como exemplo de monossílaba, a palavra um. Essa palavra é uma monossílaba, pois apresenta apenas uma sílaba. E nós também poderíamos ter pego para uma de sílaba a palavra garça, pois essa palavra tem duas sílabas. Garça. Então, é assim que se escreve garça e assim se separa esta palavra. Já como exemplo de tricílaba, nós poderíamos ter pego a palavra comprido. Essa palavra é uma tricílaba, pois nós separamos em três sílabas. Com-pri-to. E, por fim, como exemplo de uma policílaba, nós poderíamos ter pego a palavra favorito, pois nós temos aqui quatro sílabas. Então, nós temos fa-vo-ri-to. Quatro sílabas ou mais é uma policílaba. Então, assim, nós podemos ir para a nossa próxima atividade. Onde nós temos esse balãozinho aqui, que nos fala sobre substantivos. E aqui abaixo, nós também vamos falar sobre os verbos. Substantivos são palavras que nomeiam todas as coisas. Então, nós temos a questão de número cinco. Circule na fábula três substantivos. E nós também temos esse balãozinho aqui, turma, que fala sobre os verbos. Que fala que os verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. E nós também já tivemos uma aulinha de verbos. Pinte na fábula três verbos. Muito bem, turma. Então, nós precisamos voltar para a nossa fábula para vermos e circularmos três substantivos. E também colorirmos três verbos. Muito bem, turma. Então, como exemplo de substantivo, nós temos a palavra garça. Garça é um substantivo. Nós também podemos pegar aqui a palavrinha rio. A palavrinha rio é o nosso segundo substantivo. E nós podemos também pegar a palavrinha peixe. Peixe também é um substantivo. Todos esses substantivos são substantivos comuns. E agora nós precisamos aqui colorir verbos. E o verbo, como foi dito, pode ser uma ação, um estado ou ainda um fenômeno da natureza. Então, por exemplo, nós temos aqui a palavrinha pescando. E essa palavrinha pescando é um exemplo de verbo, pois representa uma ação. A ação de pescar. Nós também temos aqui essa palavrinha ficava. Essa palavrinha ficava é mais um exemplo de verbo, pois está dando aqui a ideia de estado. O estado em que essa garça ficava. Ela ficava imóvel. Então, a palavrinha ficava é um verbo, pois dá essa ideia de estado. E nós podemos pegar também aqui a palavrinha pegar. A palavrinha pegar é mais um exemplo de verbo que, mais uma vez, também indica ação. Então, assim nós cumprimos essas nossas atividades. Então, voltando para lá, nós podemos ir para a atividade de número 7. Que nos pede, vamos subir um pouquinho, que nos pede o seguinte. Escolha um dos verbos pintados na fábula e forme uma frase. Muito bem, turma. Então, nós podemos pegar, por exemplo, o verbo pescando. E podemos criar a seguinte frase. Ontem, eu e meu pai estávamos pescando no rio. Então, aqui nós temos um exemplo de frase com o verbo pescando. Agora, vamos para a atividade de número 8. Que nos pede o seguinte. Reescreva a frase utilizando corretamente os espaços entre as palavras. Então, aqui, turma, mais uma vez, nós temos aqui uma frase onde as palavrinhas estão todas juntas umas das outras. E nós precisamos separar cada palavrinha para ver o que essa frase está dizendo. Então, nós temos aqui a frase. Quem muito escolhe nada tem. Essa é a frase que, no final, foi a moral da nossa fábula. E, por fim, turma, nós tínhamos aqui a questão de número 9. Que pediu para vocês o seguinte. Agora chegou a sua vez de ilustrar a fábula, a garça e o peixe. E essa aqui é uma atividade pessoal onde cada um de vocês iria desenhar ali, fazer uma ilustração sobre esta fábula, a garça e o peixe. Então, poderiam ter feito ali um lago, poderiam ter feito uma garça, também um peixinho ali. E também a garça indo embora com muita fome por não ter conseguido o seu almoço e ter ficado com um caramujo verde e magricela. E assim, turma, nós encerramos a correção dos nossos exercícios das páginas 9 a 11 do nosso material de apoio de língua portuguesa. Então, nós ficamos por aqui e nos encontramos em uma próxima videoaula. Eu desejo a todos vocês bons estudos e até lá!